É meus amigos e minhas amigas, ganhar a Sul-Americana vai ser quase ganhar uma Libertadores, porque vai ser muito complicado. O novo formato que fizeram desde 2003 nunca tinha fase preliminar, nunca tinha fase de grupos. Sempre era fase mata-mata, agora vai ter tudo isso. Mas antes vamos de Libertadores e vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Brasil. Tá aí na final, Palmeiras e Grêmio vão disputar. Mas antes disso vamos de premiação da Sul-Americana e da Libertadores. Primeiro da Libertadores, os valores foram mantidos. E aí na fase 1, vou deixar toda a tabela aqui dos dados. Vamos das fases de grupos aí, 1 milhão de dólares por jogo como mandante. Oitavas 1 milhão 05, quartas 1 milhão e meio, semis 2 milhões de dólares. Isso de dólares né rapaziada? E aí vai depender da variação aí cambial. Se vai estar 5.4, se vai estar 6, se vai estar 5, se vai estar 4 e meio. Enfim, isso aí a gente não vai saber até lá quando chegar. 6 milhões aí pro vice-campeão de dólares e 15 milhões de dólares pro campeão. Valor total pra quem for campeão pode receber desde a fase de grupos aproximadamente aí 122 milhões de reais dados de hoje né. Cotação do dólar basicamente de hoje. Sul-Americana rapaziada, a tabela tá toda aí do lado. Fase de grupos 300 mil aí por jogo como mandante. 300 mil dólares né. Que seria hoje basicamente 1 milhão e meio por jogo como mandante. E os valores aí total pra quem for campeão desde a fase de grupos, cerca de 36 milhões de reais. Então baita grana aí nessas competições internacionais. Bom rapaziada, sobre essa vaga aí na 14ª posição e também já falando ali de G7, G8, G13, G14 da Sul-Americana. E aí obviamente a 14ª posição praticamente tá cravada, já que o Palmeiras ou o Grêmio vencendo e o Palmeiras ficando no G6. O que isso deve acontecer? O Palmeiras deve continuar na 6ª colocação. Por quê? Tem dois jogos a menos, tem uma tabela relativamente fácil em teoria. Não fácil, mas simples. E deve ganhar pelo menos dois jogos aí dos próximos quatro. E o Grêmio pra avançar e alcançar o Palmeiras e tal. É muito mais complexo isso acontecer. Então tá garantido aí, segundo até o site do G7, garantiu o esporte na Sul-Americana. O esporte não, né? Garantiu até a 14ª posição numa vaga na Sul. E aí tem o Bololo da Pera Libertadores, Atlético Paranaense, Santos, Corinthians, Bragantino. E da Sul a esporte e Atlético... Atlético-Guinense não, né? Esporte Fortaleza aí, obviamente. Agora falar um pouco sobre a Sul-Americana. Primeiro, galera, lá em 2003, quando foi criada a Sul-Americana, nunca tinha essa parada aí, esse modelo de... Ah, não, vamos ter pré, vamos ter grupos, vamos ter fase de eliminação. Não, antes era só eliminação. Mas aí, nessa temporada de 2021, implementaram isso. Vai ter uma fase pré-Sul-Americana. Como tem na Libertadores, vai ter uma fase pré-Sul-Americana, que 16 times da fase pré-Sul-Americana vão avançar pra fase de grupos. Só que, dessa fase pré-Sul-Americana, nem brasileiros nem argentinos vão disputar. Beleza. 16 times que vão avançar da pré-Sul-Americana pra fase de grupos. Mais 12 times, entre brasileiros e argentinos, no total serão 12 times, fazendo 28 na fase de grupos. Só que aí vão somar ainda mais 4 times que vão disputar a terceira fase da Libertadores. Quem cair da terceira fase da Libertadores, quem foi eliminado, entra na fase de grupo, formando 32 times na fase de grupos da Sul-Americana. Obviamente, 8 grupos de 4 times. E aí você pensa, né, 2 times avançam. Não, rapaziada. Só o líder de cada grupo da Sul-Americana é que avança. E aí, aí já tem esse sufoco todo, todo esse aperreio pra se classificar, pra ser líder e tal. Aí, quando você é líder, você passa pra fase mata-mata, você vai enfrentar o terceiro colocado da Libertadores. Que sempre cai um gigante, né? Sempre algum time ali, sempre tem um grupo da morte e sempre cai um São Paulo. Confrontos e de volta, gol qualificado como sempre. Só que na final, a final é jogo único. Então, já deu pra perceber como vai ser difícil ganhar essa Sul-Americana. Principalmente pra times que, tipo, por exemplo, o Sport, que tem chance de ir pra Sul-Americana. Um Atlético Goianiense, um Ceará. Pô, sinceramente, é muito difícil ganhar a Sul-Americana nesse formato. Tá ligado? Tipo, era uma parada mais tranquila. Não tinha toda essa parada de fase de grupos. De pegar time da Libertadores, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, atualmente, tá muito mais difícil de ganhar essa Sul-Americana. Pelo menos, na minha opinião. Eu não sei ainda de vocês. Pô, deixa o teu comentário. Ah, tá mais difícil. Ah, não mudou tanta coisa e tal. Bom, deixa o teu comentário aí embaixo pra alcançar e subir o vídeo de patamar. E esse vídeo aqui foi feito com a sugestão do inscrito aí do canal, seus viciados de futebol. Pô, se tu tiver alguma sugestão, tu manda aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo. E eu vou deixar o teu comentário aí em tela. Beleza? Tamo junto.